Oito indústrias de joias em Rio Preto foram alvo de uma fiscalização hoje para descobrir fraudes no pagamento do ICMS, o Imposto Estadual. A suspeita é de que mais de 170 milhões de reais tenham sido sonegados. Viaturas da Secretaria da Fazenda e Polícia Civil se dividiram durante todo o dia para fiscalizar oito indústrias de joias na cidade. A primeira foi esta, localizada no bairro Vila Angélica, na zona leste de Rio Preto. No local foram apreendidos documentos que serão analisados para verificar se alguma empresa está sonegando um dos principais impostos estaduais, o ICMS. Foi feito um levantamento a partir da base de dados da fazenda, foram efetuados cruzamentos onde se vislumbraram indícios de sonegação nesse segmento. Participaram da fiscalização em todo o estado cerca de 100 pessoas, entre agentes fiscais e policiais civis. Esta mesma operação também foi feita em outras seis cidades, incluindo a capital paulista. A suspeita é que nos últimos cinco anos, essas empresas que recolheram aos cofres públicos 10 milhões de reais, estejam sonegando outros 174 milhões ao estado, pagando 17 vezes menos o valor do imposto. Isso é possível, já que essas empresas estariam omitindo boa parte de suas receitas de vendas, permanecendo indevidamente enquadradas no Simples Nacional, junto com micro e pequenas empresas, com teto anual de faturamento de 3 milhões e 600 mil reais. Vão ser coletados os materiais para ver se confirmam os indícios que foram apontados nos cruzamentos que foram efetuados preliminarmente. E depois a gente vai fazer a análise desse material todo, inclusive vai ser feita a extração digital dos computadores. E após isso nós vamos para a parte de auditoria para confirmar esses dados ou não. Todo o material apreendido será analisado num prazo de dois meses. Ainda de acordo com o delegado, a empresa que for pega sonegando o imposto pode pagar multa, além de causar grandes prejuízos à população. Com esses impostos a gente pode direcionar esse dinheiro para a educação, para a saúde, para a infraestrutura. Todos os arquivos digitais que foram apreendidos durante a operação vão para São Paulo. Eles vão passar por perícia e depois retornam para as secretarias dos municípios.